Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli, jovens, e voltando a mais um episódio de Assassin's Creed. A gente tinha matado o Midunamu, encerrou a cabida do molekote, e parece que agora a gente tem que levar a Kemu até a manda de Ibexes. Acho que é Ienas, mano. Esse Kemu eu ainda não sei quem é, véi. Por incrível que pareça, ele apareceu no game, no último episódio, que eu postei. E eu não sei mais nada sobre ele. Vamos saber um pouco mais sobre Kemu. Lembrando que esse tempo aqui que a gente tá passando agora é um ano atrás, tá? Dos acontecimentos do Medjai. Certo? Vamos lá. Nossa, cara, que burro. Que gráfico é esse, meus irmãos? Coisa linda de morrer. É em frente. Posso ir junto? Sua mãe está esperando você. Certo. Te vejo na cerimônia, Ramon. Tchau, Chenzira. Ah, Ramon. Não é que é Ramon, não. É Ramon. Ramon, umas videoaulas de... Egípcias. Qual deles que é? Grande. Com chifres enormes. Silêncio. Faça como eu. Enquanto eu obtenho o couro do líder da manada. Rota! Vamos chamar a Senu. Nossa, essa Senu também é top, né, véi? Que da hora, mano. Vamos lá. Senu! Senu! Vem até aqui! Por que está chamando a Senu? Chenzira me disse para roubar as penas da Senu para a minha cerimônia da pesagem me levar aos campos de juncos. Anubis pesa o seu coração com uma pena. Você não pode interferir nessa cerimônia. É sagrada. O rebanho. Pura Anubis! É esse aí? Ele é enorme. É eles. Boa! Acertei! Isso machuca ele? Uma flechada bem no coração. São praticamente não doentes. Vamos pegar. Couro de Ibex. Vamos levar isto para o oráculo hoje. Encontre e obtenho couro, tá? Um dia, quero conseguir acertar uma flecha no sol. Você vai conseguir. A sua flecha vai ter que virar a Senu. Imagina! Eu poderia caçar qualquer coisa se todas as flechas fossem Senus. Você disse que queria ver o faraó bem de perto? Isso! E se você ficar comigo do lado dele? Eu posso mesmo? Como meu filho e futuro Medjay. Ah, não estaria indisponível. Estou tentando chamar o cavalo aqui para a gente chegar lá, mas... O primeiro Medjay foi um protetor do faraó. Mas ser um Medjay hoje é ser um defensor de todo o povo do Egito. Proteger não só eles, como seu bem-estar. Ah, Papo! Quero tanto ser Medjay um dia. Você sabe todos os segredos de Siuá. E se eu não conseguir me tornar um Medjay? Mas é claro que vai. Você é meu filho. Mas fico com medo. Eu tento ter coragem. Espera. Nós vamos por aqui. Quando eu tinha a sua idade. Às vezes ficava com medo também. Seu avô era um Medjay bem conhecido. Ele queria que eu fosse uma honra para a família como seu sucessor. É? Um dia, ele me trouxe nessa trilha. Lá em cima. Ele me disse uma coisa. Foi só uma palavra. Ela me mudou. Uma palavra? Eu venci o meu medo. Sabia que podia fazer o que fosse preciso. O que ele disse? Eu te digo quando a gente chegar. Beleza. É bom a gente ficar prestando atenção bastante aí nessas conversas. Nessas paradas. Porque aí, ó. Medjay... Eu não sabia que Medjay era o protetor do faraó. Pelo que parece, o nosso Medjay era o protetor do faraó. Lendário. Eu queria saber o que é Bayek. No decorrer aqui da história, a gente vai aprendendo um pouco mais. Eu ia precisar falar. Eu não sabia que ele tinha filho, mano. Porque... Na atualidade, agora, com o Medjay, ele não tem filho. Pula. Não pense tanto. Pula. Sim, Papo. Acredite. Você pode. Sim. Eu posso. Então pula. Volta aqui. Você não está pronto. Vou pular, Papo. Eu consigo. Cala a boca, seu merdinha imundo. Ajuda. Socorro. Eu, Chen Zirah. Quieto. Eu disse. Corre para casa, para sua mãe. O Chen Zirah vai ficar bem. Vou cuidar disso. Medjay, Bayek. Vai. Agora. Estou com medo. Não quero ir sozinho para casa. Ah, Ramon. Faça o que eu disser, filho. Vai. Tadinho, mano. Será que... Medjay, Bayek. Sim, eu sou o Medjay aqui. Quem me procura? Confronte a sua arma e me acompanhe. Você tinha dito que você ia falar com ele. Ah! Confronte os soldados, velho. Que droga, hein? Vamos lá. Ver o que está acontecendo. Vem. Quem é você para me dar ordens? Seu merda! Não temos tempo a perder com você. Hehe. Caralho, mano. Pegar o arqueiro lá. Posso acertá-lo. Filhos da puta. Muitos contra um é difícil. Campo aberto não dá, velho. Tem um alto, claro. Alcance! Tem um alcance aqui. Seu merda! Não tem um... Não tem um... Sai do terreno aberto. A gente vai morrer. Esse cara é muito filha da puta, velho. Será que a gente tem que morrer nisso aqui? Não é possível, velho. Seu merda! Não temos tempo a perder com você. Nossa! Seu merda! Não temos... A gente está sobrevivendo muito, hein? Não temos tempo a perder com você. Seu merda! Não temos tempo a perder com você. Seu merda! Não temos tempo a perder com você. Seu merda! Não temos tempo a perder com você. Que droga, mano. Seu merda! Não temos tempo a perder com você. Será que a gente vai ter que morrer, velho? A gente tinha que passar por isso. Achei que eu ia destraçalhar eles, mas não deu, não. Que droga. Agora é bom que a gente fica sabendo um pouco mais da história dele, mano. Do Episafá. No começo, no primeiro episódio, o... O Pitolo é meu, passa de elefante e o Episafá olha pra ele, mano. Com cara de... Tá ligado? De... É um cara de decepcionado. Não quis ser visto, senhor. Fiquei na sombra. Siga o mascarado. Vamos lá, então, né? Acho que aqui vai contar um pouco da história do Episafá. Eu quero saber quem é o molequim, velho. Eu sei que é filho dele, mas... Com quem? Quando? Por que que o molequim agora não existe? Obter acesso à câmara é de grande importância para nós. Todos os sacerdotes do templo se recusaram a nos ajudar. Talvez você esteja existente por lealdade a uma hora. Eu pensei que eles só iam fazer umas perguntas. Temos alguém aqui que talvez possa te convencer do contrário. Silêncio! Em frente! Tô indo, Marginal. Vou sair daqui, vocês vão ver só. Olha o Ramon. Ramon, Camus, tanto faz. A menininha chamou ele de Ramon um monte de vez. Não deixe ninguém entrar. Camus! Você está bem? Pode vir. Faça do seu jeito. Deixe meu filho fora disso! Seu filho precisa te explicar uma coisa. O Epis pode mostrar a esfera? Achamos que precisamos disso para entrar na câmara. Que desperdício de tempo! O garoto está com medo. Está tudo bem. Papo, eles querem que você fale da câmara. Eles precisam saber como usar isso. Como Medjai, você deve conhecer uma pista, chave ou lenda que explique isso. Eu não sei nada sobre câmara nenhuma! Por favor, deixe meu filho fora disso! Meus senhores, o faraó está desperto. Ele insiste em vir aqui. Seremos descobertos, rápido! Seremos descobertos, mano. Se não abrir a câmara até voltarmos, nunca o verá de novo. Papo! Eu fiz o que você disse, mas... Está tudo bem, filho. Não é? Papo! Posso pegar para você. Não! Remo, não! Eles vão nos machucar. Remo, eles... Remo! Que perda de tempo ridícula! Não! Remo! Vem, 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 vem! Acabou o tempo! Fale! Eu não sei. Temos que ir agora. Vou arrancar o coração do garoto. Oh, oh, oh! Espera! Ele não vai ter chance na outra vida. Não, não, não! Eu posso falar! Eu falo! Eu vou falar! Ele só quer ganhar tempo. O que é isso? Fale! Porra! Que perda! A serpente! Considera isso a sua resposta. Não! 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 Remo! Remo! Não! 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 Ah! Cole a boca! Ah, mano, ele mesmo matou o filho dele, sem querer, mano. Pensemos que estava morto. Você nem pôde salvar o próprio filho. Você não é ninguém. Pai é de nada. Pai é de ninguém. Aqui, o seu ninguém. Que o oculto te receba. O senhor do Duarte te espera. Espera aí, mano. Aquele lá não é o Episafá, não? É o próprio Medjay, velho. É porque, mano, quando eles estão carecas, é tudo igual, mano. Igual o japonês, tá ligado? Os caras são tudo iguais. Parece que ele tinha um filho agora, mano. Porque ele tá falando que o Medunamu falou que ele não podia salvar ninguém. Que esquisito, né, velho? Bom trabalho, meu amigo. Nosso herói voltou. É, tá vendo? Esse é parecido, só que a voz muda. Melhor eu ir para a Alexandria. Preciso ver a Aya. Não tenha tanta pressa. Se o A precisará do seu Medjay. E você, o protetor aqui. É um prazer ajudar. Venha me ver quando estiver pronto para partir. Vamos beber uma cerveja pela nossa amizade. É porque o cabelo do Medjay cresceu, tá ligado? Ele tá barbudo agora. Relíquia do oráculo, item de missão, velho. Então, o Ibis, que é o Medunamun, já era. Foi eliminado. Vamos só ver o que é que... Tá. O cara foi eliminado, né? Então, alvos... A garça já era. O Ibis... Vamos ver qual que vai ser o próximo agora. Carneiro, abutria, serpente. Que a mão ande ao seu lado. O Baia que está pronto para continuar perseguindo a serpente. Encontre o resgate sobre sacerdotes no templo. Encontre... Eu não sei a quantidade de sacerdotes, na verdade, velho. Do templo. Por isso que... Eu fui fazendo lá e não continuei. Vamos ver aqui. É uma esfera distinta com inscrições curiosas. Tá. A laúd, você nem vai tentar encostar nas cordas. Principalmente depois do que aconteceu com a lira. Não poderia ser uma cerimônia sem incenso, não é? Carne de animal. Pilão. Cutelo de açougueiro. Certo. As habilidades aqui. Vamos ver o que tem de bom aqui. Com a cena no modo Pairar, aperte para marcar um civil, um inimigo, um animal e ver o caminho que ele está tomando no momento. Isso aqui é automaticamente o inimigo após assassiná-lo. Isso é bom. Equipamento. Corpo a corpo. Mano, vamos usar esse martelo da crueldade só para ver como é que ele é, velho. Aquela hora a gente tinha ganhado ele. E nem usou ele, né? Certo. Acho que é só, né? Beleza. Que a mão ande ao seu lado. Segure para rastrear. Quando eu quiser sair de Siwa, fale com o Epzefa. Com o Epzefa. Vamos... Pelo que parece, então, o Mid-Jahy vai para a Alexandria, velho. E essas paradas históricas aqui de Assassin's Creed que é louco, né, mano? Todos os Assassin's Creed mostram essas paradas. Alguns foram em Londres, que... Por sinal, é... Nossa. O bagulho é muito igual, velho. Aqui a mão ande ao seu lado. Tá, vamos ver... O que temos para fazer aqui. Vou pegar algum item. Interessante. O camelinho do Epzefa. Enfim... Eu vou ficando por aqui. No próximo episódio, a gente já... Já... Já cai fora para a Alexandria. Já fala com o Epzefa para a gente sair de Siwa. Belezinha. Mano, que da hora, hein? Então, pelo que parece... É... O nosso Mid-Jahy já teve um filho, mano. Ele tinha um filho. E... Ele matou esse filho... Tipo, sem querer, tá ligado, mano? Sem querer. Infelizmente. O cara já nasceu revoltado, já, então. Ainda mais depois que matou o filho. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, beleza? Se gostou, não esquece daquele gostei aqui embaixo. Que fortalece muito o crescimento do canal. Que vocês sabem disso, né, mano? E fiquem ligados, mano. Porque... Grandes chances de eu trazer Shadow of Tomb Raider. A série aqui para o canal, tá? Grandes chances. Porque eu trouxe Rise of Tomb Raider inteiro, completo. Até com as DLCs eu trouxe, mano. Então, grandes chances de eu trazer o game, beleza? Então, é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, beleza? E ativa o sininho. Para você sempre ser notificado quando eu trazer conteúdo novo por aqui, tá? Um grande abraço a todos. E tudo de bom sempre, galera. E aí E aí